Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, eu sou o Renato Monteiro, estou aqui de novo fazer mais um vídeo para vocês. Pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus por mais oportunidade de estar fazendo mais um vídeo para vocês, entregando um conteúdo para vocês, raiz, né? Que nem vocês estão olhando aí, se eu estou vendo que não tem nada a ver com churrasco, mas vou mostrar para vocês a sequência aí do meu projeto que está em andamento, primeira etapa concluída, então eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou aqui o espaço, primeira etapa concluída, então aqui vocês estão vendo em primeira mão aqui o espaço que eu estou fazendo, então a primeira etapa, graças ao nosso Deus maravilhoso, ao nosso pai maravilhoso, que ele foi me abrindo as portas, foram dando as bênçãos para mim conquistar esse projeto aqui que está em andamento, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, aguenta aí, aí meu povo, pronto, tem que ter uma arvinha aqui, agora em primeira mão aqui vocês, vou mostrar aqui para vocês, fez um muro aqui de mais ou menos 4,80 mais ou menos, olha, um muro ao alto, se entendeu, primeira mão aqui, vou mostrar aqui para vocês, estão entrando aqui, quem segue o canal aí, vocês já viram que a carreta não está mais aqui, estou fechando, estou fechando aqui, certo? Olha como ficou legal, então aqui vai ser o, vai dar a sequência do meu projeto aqui, né, de montar o meu espaço, o meu cenário, onde que eu possa trazer as pessoas, fazer meus eventos, né, e vender meus assados aqui, ó, como vocês podem ver, ainda está bagunçado, né, tem muita, né, utensílios aqui, madeira, isso aqui dá para fazer tudo churrasco, ó, tem uns tanques de combustível, né, mas vocês olhando aqui, ó, o muro já está todo rebocado, ó, entendeu? Primeira etapa, graças a Deus, é, já foi concluída, né, aumentei o muro aqui para não ir muita fumaça na casa do Carlinho, né, e aqui foi todo rebocado, agora só falta eu fazer acalçamento aqui do lado, né, para poder pintar, né, e esses matos vai sair tudo, né, essas madeiras aqui, vai sair tudo, esse tanque aqui eu vou aproveitar para fazer uma churrasqueira bafo, né, mas aqui, ó, muita madeira, já está tudo rebocado, como vocês podem ver, né, aqui é o meu cantinho encantado, né, olha aqui uns pezinhos de fruta, então aqui eu vou fazer um jardim, né, e é onde que eu vou, é, fazer os meus eventos aqui, ó, vocês podem ver, tem muita bagunça aqui ainda, né, tem uns ferros ali, né, tem uns ferros ali, entendeu? Esses ferros vão sair, tem esse meu pé aqui de ameixa, olha aí que coisa linda, tem um pezinho de, de caqui, tem um pezinho ali de caqui, né, meu pezinho de limão, um pezinho de bananeira, está tudo aqui, certo? E aí, primeira etapa já foi concluída, como vocês podem ver, né, é, então eu quero mostrar aqui para vocês aqui, beleza? Então, essa aqui foi a primeira etapa. E aí, pessoal, estou de volta aqui, tá bom? Para finalizar aqui o vídeo aqui, bater um papo com vocês, tá bom? Primeiramente, meus amigos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, tá? Quero agradecer a Deus por essas bênçãos na minha vida, né, quero agradecer a Deus esses momentos aqui que eu estou passando, tá bom? Então, primeiramente, é agradecer a Ele, porque sem Ele nós não conseguimos nada, né, com Deus, na nossa frente, Ele é o nosso guia, é a nossa luz, né, então a gente vai. Apesar de nós somos pecadores, ter nossos defeitos, ter nossas diferenças, né, mas Ele é maravilhoso, tá bom? Estou fazendo esse vídeo, meus amigos, é para as pessoas que gostam do canal Churrasco em Casa, que curte aqui, um canal simples, um canal Raiz, né, como vocês podem ver, eu estou na batalha, estou na luta, né, estou aí na, na estrada da vida aí, atrás dos meus sonhos, né, porque sonhar é a energia para nós viver, né, quem não sonha, não vive, né, por mais difícil que seja o seu sonho, né, por mais fácil que seja, não deixe de sonhar, né, então está aqui, né, a pedra já foi lançada, já foi lançado o projeto, e aí eu vou conquistando, e eu conto, meus amigos, eu conto com a ajuda de todos vocês, né, qual é a ajuda que eu preciso de vocês? Assistindo meus vídeos, comentar, compartilhar, né, e aí a gente vai conquistando, aos poucos, cada momento, cada espaço, cada lugar, né, e é isso aí. E eu estou muito feliz, né, porque esse quintal aqui, né, eu ganhei, ganhei de presente, né, de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa extraordinariamente, assim, que foi o meu exemplo, né, um exemplo de vida, meu exemplo, é, o que eu sou hoje, graças ao Augusto Monteiro e Dona Rosa Pinheiro Monteiro, essas duas pessoas que foram o marco para a minha vida, né, então assim, você ainda que tem seus pais vivos, né, você que tem seus filhos, né, curta esses danados, curte, bem deles, né, porque eles são o maior presente da nossa vida. Certo, meus amigos? Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado de coração pelos carinhos, e aí vocês estão vendo aqui, né, meu espaço, que logo, logo vocês vão ver, logo, logo aqui, vai ter pessoas assim aqui, podendo comer junto comigo aqui, né, fazendo meus vídeos, e vocês vão estar conhecendo aí, passo a passo, em cada momento, aí, tá bom? E todos que gostam do canal Churrasco em Casa, é, faz parte dessa vitória, dessa conquista, né, hoje eu tô, graças a Deus, quase chegando nos meus 85 mil inscritos, né, indo pra 90 mil, 100 mil, né, é muito gratificante, é muito, cara, não tem, não tem palavra dessa alegria que eu tô, que eu tô passando, tá? Você aí também, que tem um sonho, que tem um projeto, né, meu, faz a ação, né, faz a ação, vai mentalizando, vai buscando, vai correndo, vai correndo, entendeu? Vai fazendo parafuso, né, com o pé no chão, né, e com certeza, Deus vai estar ouvindo o seu coração, porque Deus é o único que ouve o nosso coração, né, e Ele vai colocando as pessoas certas, vai colocando você no caminho certo, e as bênçãos vai aparecendo. Pergunto, como que eu consegui realizar todas essas obras aqui? Tudo com coisas espontâneas, né, uma viagem ali, um dinheirinho que apareceu ali, inteiro ali, sem contar, porque isso aqui, todo mundo sabe que os orçamentos hoje estão difíceis, né, mas foi tudo abençoado, com a graça do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos na paz, e tenham uma ótima semana, curta esse vídeo, comente ele, compartilhe, que é de grande importância para mim, beleza? Um beijo no coração de todos vocês, um abração de urso, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Igual a Leninha faz, vamos fazer aquela careta, ei, só tem cada dia mais de 50 anos de idade, pensa que juízo que eu tenho, o negócio é meu, é só dar risada, tem umas tretas, mas tretas faz parte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!